Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Ele tá bem desconfiado desse cara embaixo do céu. Eu acho que ele vai olhar, ele tá bem... Olha lá. E ele sabe tudo fundo. Olha lá. Caramba, velho. Ele plantou na cara do maluco, velho. Sem deixar espaço, tá ligado? Na cara do maluco, velho. Não correu pro Bombe B, velho. Esse é o Yuri, velho. E ele tem certeza que o cara vai vir ainda por ali, ó. Olha aí, velho. Que isso, velho. Que isso. Tá aí, ó. Lidus. Lidus, um belo clutch aí, velho. Que isso. Nada, nada. Não vai dar. Vou matar o próximo, velho. Tô branco. Vai. Vai! 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 Calma! E eles estarão apertando as coisas. E como você disse, não parece que o Godsen estaria pronto para um jogo rápido aqui. Provavelmente pensam, ok. Oh não, o que? Ok, o Fally está correndo, ele tem um kit, ele tem uma smoke. Oh não! O North, oh! Eles não estão perto disso! O Fally está passando com o defuso ninja. Oh meu Deus! Ele corta e o Godsen! Um 7ª round! O North teve no bagueiro. Eles passaram com um pistola. Só sobrou o Art no 1x3. Ele vai pegar o JKS por trás. Oh, 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 oh! 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 Ah! NT, velho. Jogo, velho. 1x1. Olha o Vini! 8x7, velho! Tá aí! Vocês estão... Vocês não estão perdoando nada, velho. Isso aí é paixão platônica, velho. Ocorre quando a gente estiver perdendo. E em casos raros pode rolar em empates. Então vamos de leilão de boi. Zéfi, meu Deus! E aí vem a execução agora. Aí, volta, 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 volta. Vai, vai, agora vai. Agora vai, não... Volta, volta. Vai, 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 vai. Agora vai. B é nosso. C4 vindo pro plant. Tá aí, já é decidido guardar. Rola, minha. Isso aí. Isso aí, velho. Meu Deus! As rotações já viram. O pobre time Liquid e Stewie. Lanza, um incrivelmente golpeado lá no jogo e saindo de atos. É tudo colocado em automaticos. Oh, olha aí! O Nitro e Stewie, automatico, subindo para o 1v1. Só pôr, a esquerda, para bater. Ele atingiu a bomba, bateu a bomba e automaticamente... Nossa. Ai, vou ganhar um round. Por que o cara não morre, mano? Que chute é esse? Que chute é esse? O cara não morre, tio! O cara não morre, tio! Que chute é esse, mano? Ô, aceita aí, mano. Que chute é esse, mano? O cara não morre, tio! Mano, o cara não tem um shitter que não morre, tio! Ah, não, mano. Tô entrando. Ô, o cara tem um shitter que não morre, mano. É sério? Vocês viram isso, mano? O cara tem um shitter que não morre, não tomou dano, velho. Mas o Cacerato já foi explotado. Agora o Cacerato vai morrer. Ainda não? Vini, chega. Duas kills para ele. Meu Deus! Que isso? Vini, é embaixo, irmão! Que isso? Na dúvida, passa de... Mano, tem que tomatar o mapa, velho. 14 Fúria, 3 a 100 tips. Já tá em nome dado. O Costa no 1x3. Nossa, olha! Você é louco, velho. Spray. Malandro. Sub da vitória. Nossa, velho. Toma, velho. Que isso, velho. Já troquei de... Não tenho, não tenho. Baguei uma alta, baguei uma alta, cara. B não, essa coisa. Base, base. Baguei na sua direita. Minha do fora, minha do fora. Bom, Vini. Abriu na direita, fui em cima da rampa. Tá, tá, tô indo pra B. B não, essa B não. Tá minha do, tá minha do. Boa. Pegou a arma do bota. Vai, tá na B? Tá. Vou Z, vai. Isso, Zé. Não é uma minha gente. Vai ter outra, né? Agora, ó. Dentro da Dust 2. Olha aí, ó. Você olha o escuro. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Que isso. Mais uma vez prejudicado, velho. Mais uma vez prejudicado, velho. Que isso, velho. Que isso. Mais uma vez prejudicado, Zé. Altamente prejudicado, velho. Aqui comigo ainda. O cara da vida não vai fazer o que, men? Não, nem deixa a smoke aí, só. Vamos lá. É isso. Muito obrigado. Aí pegou. Meu Deus. Vai vir embaixo da base. Vai vir embaixo da base, Blades. Vai vir embaixo da base. Meu Deus, eu pinei tudo no cara, men. Quinto lugar pro tubarão. Só que agora o Gazi vai vir babando, velho. O Gazi tá com um pneuzão novo. Ele vem pra Torai, ó. Pneu vermelho. Ah, não, mano. Ah, eles não querem, velho. Eita, olha o Tizen, velho. Olha o Tizen. Sou novo aqui. Dê subi pela Amazon. O que significa G3X. Que isso. Manda o Vitinho parar de acertar o arico. Que isso, velho. O que o Jax fez, mano? 4 e a W. Que isso. O Cacerato matou o Júnior. O Henrique matou o Cacerato. E agora, meu amigo, no meu tempo, é assim. É pra dar emoção, né? É, é pra dar emoção, velho. É pra dar emoção, Vini. É. É pra dar emoção mesmo, velho. Tudo a sprayar ali. Completamente franco. Olha, agora não tem um, para, três. Vai resolver ali dois. Mas... E agora? Ai, ele perde o timing. 19 segundos, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Ele tem que implantar. Tem uma bala. Ui. Ah! Minha Nossa Senhora, tá bom. Tá a valer ronda ainda. Tá a valer ronda. Olha, e vai conseguir plantar. Ai. E já não tem tempo para plantar. Tem, tem, tem. O Jax tem tempo para plantar. Mas ele assim que se levantar. Acaba já para avistar o último jogador. Bora, Jax! Vai, Jax! Quem está? Gal, sou chapeiro em uma lanchonete. Meu chefe me trata igual lixo. Minhas felicidades são meu dog e meu amigo patari. Assinado, Boba e Esponja. Será que eu confio de pontos? Tá um close, muito close. Toma aí. Ajuda-me, cabrão. E se eu passar a mola? Era fixe, não era? Acerta aí. Tá aqui, tá aqui. Manu. Eu disse que eu ia acertar no lugar. Pouca vida. Chega o Yuri. Faz aqui o B-n-O. Que isso, velho? B de, pô. Pode vir. Tá em casa. Eiga aí. Pode entrar. Quem tá aí. Tá em casa. Vai ter festa. Tá lá no bom bebê. Pode aparecer. Vai rolar. Hã? Essa aí é clássica, velho. Toro 3. Sai daí. Espera. Nossa. bateu safety car deve entrar nos box eu não entendo muito do mercado e eu estou percebendo que tem a briga para cima e para baixo para todo cara que fez uma boa compra tem um cara que fez uma péssima venda e para todo cara que fez uma excelente venda tem um cara que fez uma ótima compra quer dizer, todo cara que fez uma excelente venda tem um cara que fez uma péssima compra e vice-versa, entendeu? acabou cara, eu acho que era assim a Astralis também rolou um pouco isso obviamente, ela ganhou todos os majors mas talvez porque era time brasileiro era um pouco diferente era um pouco diferente como eles ganhavam era um solê muito louco era uma palavra para quem ainda mais na Cable nossa era fácil você não entrava para ver se o MBR não você não entrava para ver se o SK ia ganhar ou ia perder você entrava para assistir um massacre você falava assim nossa, deixa eu entrar lá para tirar um sarro dos gringos você entrava para ver você só falava assim nossa, como que os caras vai bater neles hoje era, velho faz pouco tempo isso era, velho era da hora eu lembro de ficar preocupado que o CS ia acabar opa passa a bola é minha hora minha história é de glória sem glória notória começa agora tô fora da moda acorda, não chora se cobra, não corta cuidado com as cobra abandona a corda desfaça o nó mesmo que no peito o nó seja maior e eu tô melhor é o que eu acho ainda tô só mas eu não paro curto o som curto o momento no tempo é o que eu acho